Música Eles são fofinhos, pequenininhos e arteiros. Música Os mini animais encantam crianças e adultos. E aqui nessa fazenda, em Umas, eles também dão lucro. O dono é o professor Marcelo, que iniciou o negócio de cria e recria há cinco anos. Por incentivo de um primo meu, nós compramos uma vaquinha. Inclusive, nós não tínhamos lugar para colocar essa vaquinha, depois que a gente adquiriu a chácara. E essa vaquinha foi um encanto. E depois dessa vaca, a gente despertou aí a curiosidade para adquirir novos animais. A primeiro momento, parecia assim, algo impensável, né? Como que você vai lidar aí com bichinhos, como você vai tratar. Mas depois foi uma grande realização. Música Os animais de pequeno porte são obtidos por meio do cruzamento de bichos cada vez menores, até ir chegando a crias bem pequenas. A fazenda vende os pequenos bichinhos para todo o Brasil. Não só para pessoas que desejam um animal de estimação, como também para aquelas que querem ornamentar os sítios e fazendas com os mini animais. E hoje a gente já vendeu para Tocantins, Bahia, Maranhão, boa parte do Nordeste que não tem esse tipo de animal. Muita gente do Rio, do Sul, Sudeste me liga e acha longe a questão da logística, do transporte. Mas nós estamos alcançando aí, vamos dizer, grande parte das regiões do Brasil com os mini animais. Apesar dessa dificuldade, a gente faz o possível para transportar, para levar esses animais para outros estados, para a produção de Goiás. As vaquinhas, apesar de terem tamanho reduzido, são ótimas produtoras de leite. Essa da fazenda do Marcelo pode dar até 10 litros por dia. Dependendo do tamanho, o animalzinho, como esse aqui, pode até viver num apartamento, claro que com muitos cuidados especiais. Além disso, o vizinho do andar de baixo que lute com o toque-toque dessas patinhas aqui o dia todo. Tem toda uma técnica, tem toda uma adaptação e uma sabedoria em criar esses animais. Agora, se você tem conhecimento, se você busca pesquisar sobre o assunto, eu até aconselho. Mas se for para fazer o bichinho sofrer, eu prefiro não vender. Na chácara do Marcelo são mini porcos, mini bois, vaquinhas, cabrinhas, bordinhos e até mini galinhas. O preço de cada mini animal vai depender da espécie e, claro, do tamanho. Quanto menor, mais caro. Aqui os preços variam entre R$ 1.500 a R$ 18.000. Independente do valor financeiro de cada bichinho, Marcelo faz questão de manter contato com o cliente para sempre orientar sobre cuidados com alimentação, banhos, visitas ao veterinário e vermifugação. Não é somente um negócio, é um hobby. E sendo um hobby, a gente cria uma rede de colaboração, de colaboradores. Ou seja, toda pessoa que eu vendo um mini animal, eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, em qualquer tempo. Porque o animal, ele é vivo, ele é um ser vivo, como nós. O filho do Marcelo, o Lucas, está sempre brincando por aqui. Ele adora. Lucas criou uma relação com a natureza que a mãe faz questão de manter. No momento de pandemia que a gente mudou para cá. A questão da afetividade, um momento em que o esposo não estava muito bem, que a gente, que eu também não estava bem, que o Lucas estava muito ansioso pela questão de não estar saindo, de não estar brincando, como gostaria. Não estava indo para a escola, que era um regime ainda online. Então, tudo isso foi muito importante. E foram os mini animais que ajudaram o Marcelo a melhorar de um grande problema, a depressão. O que mais que te salvaram? É claro que tem N fatores, mas um dos motivos fundamentais é justamente eu estar morando aqui, junto com esses animais, cuidando deles, nessa chácara. E quando você acorda, você vê, você escuta ganso, você ouve os cabritos. Então, assim, é toda uma alegria que a gente tem. É uma terapia, não tenha dúvida, né? Apesar de dar um pouquinho de trabalho, mas esse trabalho nos faz movimentar, porque eu era muito sedentário. Então, hoje mesmo, eu gosto de fazer o serviço de limpeza, o serviço de alimentação. Sou eu que faço esse serviço. Então, eu acabo me movimentando. Aqui, eles ajudaram a curar. E aqui, eles ajudam a educar. Nesse rancho, em Goiânia, os mini animais interagem com as crianças de várias escolas. A experiência reforça a importância de se preservar a natureza. Aqui, a gente divide o projeto em três momentos. A primeira, uma hora e 15, a gente mostra para eles como a gente trabalha em uma propriedade rural. Depois, a gente vai para a parte do lanche, onde a gente trata da questão da coleta seletiva do lixo. Então, onde eles vão formando essa consciência de separar o lixo, de preservação do meio ambiente. E isso vai formando a personalidade, o caráter da criança ali nesse contato direto com a natureza. E depois, aí, a gente vai para a parte de recriação. A ideia dos mini animais no rancho começou com o pai da Eliane, há mais de 30 anos, quando ele comprou o espaço pensando na felicidade dos netos. Era uma chacra de lazer onde eles vinham passar o final de semana. Então, foi construído casinha na árvore, casinha das bonecas, as piscinas, as vaquinhas. Mas a parte é restrita, é pequena, a gente não pode investir em grande quantidade. Então, aí foi que cada um dos netos veio trazendo os seus animais e hoje faz parte de todos os alunos aqui de Goiânia, um pedacinho dos animais. Aqui são 20 animais de 4 espécies diferentes. O mais velho deles é o Pingo, esse pônei aqui de 30 anos. É um idoso muito amoroso. Esse é tudo mansinho. É o que eu estou dizendo para você. Ele sente até falta das crianças. Quando está de férias, fica tudo triste. O Edilson trabalha com esses pequenos há 23 anos. Pergunta se ele já se cansou dessa função. Para mim, eu tenho uma honra. Eu sinto falta das crianças. De domingo que eu não venho aqui, eu sinto falta dos bichos. Aqui, a estatura dos mini animais não passa de um metro. Todos são acompanhados por profissionais. Aqui a gente tem um protocolo a ser seguido durante o ano com os animais. Então, a questão das vacinas, a questão da alimentação, da parte quando vão nascer os animais. Então, tem todo um profissional que vem fazer esse acompanhamento. Em cada etapa do ano, tem um protocolo a ser seguido aqui. Eles podem até ser pequenininhos no tamanho, mas fazem uma diferença gigante na vida das pessoas, independente da idade. Quando a gente passa aquele portão, a gente é teletransportado para algum lugar. Eu até achei muito graça dessa palavra. Teletransportado é onde a gente para um pouquinho para poder escutar. Quando a gente... Tantos barulhos de aves que a gente não consegue falar, olha, esse é um diferente. Ali tem um outro, agora é o outro. Então, isso aqui de manhã em final da tarde é um pedacinho do paraíso mesmo para a gente. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti